Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa semana eu tava pensando nos vídeos que eu gravei na pandemia, que eu ficava tentando seguir as combinações de comida que vocês me mandavam e diziam que era boa. Eu lembro que eu provei tâmara com morango e ficou incrível. Eu provei tipo chocolate amargo com pasta de amendoim, eram umas combinações muito boas. Aí eu decidi abrir uma caixinha no Instagram pra vocês me mandarem combinações malucas que na cabeça de vocês é gostoso. E hoje eu tô aqui pra ver se é mesmo. Então eu vou dar nota e eu vou falar mesmo se é bom, se não é, se vale a pena testar em casa. Tô um pouco preocupada. Algumas coisas assim não são tão boas na minha cabeça, mas não vou julgar antes de provar. Inclusive eu nem coloquei nada que tinha que ser comida vegana, porque o que vocês me mandaram eu adaptei pra versão vegana. Então, ah, tinha iogurte? Eu peguei um iogurte vegano pra tentar seguir a combinação de vocês o mais parecido possível. Inclusive a minha mãe tá aqui... Mãe, quer dar um oi? Só vem dar um oi assim. A minha mãe tá aqui pra, se eu morrer, ela vai ter que ir pra me socorrer. Secretária. E ela vai provar algumas coisas também. Não, eu só vou te dar pra provar o que eu falar que tá bom. Pode ver se eu tô maluca ou se realmente é gostoso. Já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, me segue nas outras redes sociais e bora pra vinheta, yes! O meu amigo Théo botou pipoca com ketchup. Cara, essa, por incrível que pareça, foi uma sugestão muito popular. E eu nunca provei. Minha mãe, quando eu falei isso, ela falou que parecia bom, né? Então eu achou que ia ficar bom. Então aqui, ó. Fizemos? Eita! Acho que ela quer provar também. Eu não sei quantidade, então eu vou ir no fim. Porque vocês não me deram muitas informações de quanto colocar, então... Assim, tipo, é... Vamos ver. Não tem muito como dar errado. Pipoca é gostosa, eu gosto de ketchup, então tipo... Cara, é gostoso, mas eu prefiro uma pipoca bem temperadinha. Pra ver se eu vou botar mais. Não, não é que falta tempero. Eu só acho que o ketchup não acrescenta grandes coisas. Não é uma combinação ruim, mas eu não ia fazer assim pra assistir um filme. É. Né? Não precisa. Eu dou uma nota... Vou dar 6. Eu ia dar 7. Tá bom. Próximo. A Bruna sugeriu o salgadinho com chocolate em pó. Como ela não disse qual o salgadinho, eu tinha em casa tipo essas batatinhas aqui. Sabe? Batatinhas assim, normal. E aí eu vou pôr o chocolate em pó. Pra quem não sabe, chocolate em pó geralmente é vegano. Porque é feito 50% de cacau e 50% de açúcar. Ao menos que você compre um achocolatado que vai tipo leite dentro. Mas geralmente não vai. Se a minha mãe quiser parar de comer a pipoca, tô fazendo crack crack no fundo do vídeo. Ia ser bem legal. Na minha cabeça é uma combinação que vai ficar gostosa. Essa batatinha é bem salgada e o achocolatado é bem doce. Porque vai bastante açúcar. Fica bom. Tô dando pra minha mãe provar, gente. Não é prático de comer. Tipo, ah, eu vou assistir um filme e pôr achocolatado no salgadinho. Mas não fica ruim. É um agridoce assim, né? Eu achei mais gostoso que a pipoca. Eu vou dar então um 7. Terezinha botou pepino com mel. Como o mel não é vegano, eu vou pôr melado. Que é basicamente o mesmo gosto, a mesma textura. Tá, eu sei que o gosto é diferente. Mas é o que dá pra fazer. Eu peguei esse pepino aqui. Mas talvez seja o outro lá, que é o japonês, né? Esse é pepino meu, tipo, em conserva. Mas você não especificou. Então, na minha cabeça faz sentido. Ainda mais esse aqui que é amargo, porque ele é em conserva. Então, tipo, é no vinagre. E aí o melado é doce. E acho que vai ficar bom. Hum, ficou bom. Experimenta. Eu não vou te dar coisa ruim. Fica tranquilo. Cara, é tipo... Por exemplo, eu adoro aquele pepino... É sunomono que fala, né? O japonês. Que coloca com shoyu. Que geralmente vai um docinho, um molho tare. Fica muito bom. É tipo, o mesmo conceito. É pepino com uma coisa doce. Ficou bom? Eu quero, mas... As pessoas vão me julgar muito, mas... Esse ainda é o melhor dos três. Eu vou dar nota oito. Gostou? Praticou o melhor até agora? Pipoca. Lavínia botou banana com arroz e canela. Cara, na minha cabeça... Eu não sei por que eu vi essa cara feia, porque... Três coisas que eu gosto. Gosto de canela, gosto de banana, gosto de arroz. Parece que vai ficar tipo uma sobremesa. Não tem aquele arroz doce que eles fazem? Não é tipo uma... Tem. Mas não é com banana, é com açúcar, né? É, açúcar. Açúcar, canela e arroz. A gente não tinha arroz em casa, a gente cozinhou um pouquinho de arroz só pro vídeo. Tá dando pra ver? Acho que não, né? A minha mãe achou que era pra separar, tipo assim. Eu achei que eu ia fazer uma maçaroca. Pra ser justa, eu vou provar dos dois jeitos. Um pouquinho do arroz com a banana, assim, a canela. Tô misturando assim. E depois eu vou fazer uma... Tipo uma... Um patêzinho, tá? E aí eu vou dar nota. Cara. Eu acho que só na minha cabeça isso vai ficar bom. Porque a maioria das pessoas deve achar meio esquisito, né? Tu achou esquisito? Mó bom. Nossa, caramba. Tu botou sal no arroz ou não? Botou? Isso. Ficou bom. Melhor coisa até agora. Melhor que o pepino. É sério, eu comeria isso, tipo... No dia a dia. Tipo, ah, fazer um almoço por uma bananinha com canela e arroz. Né? A mãe tá comendo sem fim, ó. Esse é o melhor de todos, não é? Até agora? Cara, isso daria uma sobremesa, tipo... Dois em um. Almoço por uma sobremesa. Lavínia, obrigada. Você acabou de revolucionar a minha vida. Sério. Todo mundo tem uma banana, arroz e canela em casa. Faz aí pra provar. E me diz se não é incrível. Hum. Talvez só não vai gostar quem não gosta de canela. Ou quem não gosta de banana. Mas se você gosta das três coisas, pra mim é um 10. Será que tô dando muito... Não, eu vou... 9.5 porque pode ter uma coisa melhor. Vai saber. Hum... Esse não vai ser bom. Lore botou maçã com maionese. Muito bom. Lore, eu duvido, mas tá. Eu gosto de maçã, eu gosto de maionese. Mas eu não consigo imaginar essas coisas combinando no mesmo universo. Tô usando aqui essa maionese vegana da predileta. Não estou ganhando nada pra falar isso. Pegar uma maçã e pôr aqui na pontinha. Quanto será que eu ponho? Tá focando? Botei essa quantidade aqui. Não gostei. Não combina. A pior combinação até agora. Não é deplorável, mas tipo... Talvez a pessoa... Ela tava imaginando, sabe... Quando a pessoa troca na maionese a batata por pera. Ou troca a batata por maçã. Tem gente que faz isso. Ou uma outra maionese, né? Essa aí tem gosto de aquelas maionese que eu me lembro desde que eu era criança. Tem aquele gosto bem normal de maionese Hellman, sabe? Eu dou nota... Engasguei. Eu dou nota 4. A Joana botou banana com pasta de amendoim. Gente, isso é um clássico. Isso não é uma combinação bizarra. Eu tô só fazendo combinações estranhas, tá? Bernardes colocou fandangos com iogurte. Faz sentido. Porque assim, se você pensar no iogurte como um flocos de milho, seria tipo comer cereal com iogurte, né? Só que a diferença é que o fandangos é salgado e o flocos de milho geralmente é bem doce. Então eu peguei um salgadinho genérico que tem tipo formato de fandangos. Sabe aqueles baratinhos de mercado? E o iogurte da VidaVeg de morango. Ela não botou o sabor do iogurte, então vai ser morango. Que é o que eu tinha em casa, no caso. Não sei se ela tem uma ali, né? Ai. Derrubei o iogurte na cama. Eu vou pôr o fandango no iogurte, é isso? Vou jogar isso. Joga. Bota com a azeite e come com a panela. Será que tem que deixar, tipo, mergulhado até ficar mole ou... Não. A ideia é quando você põe cereal no leite ou no iogurte, é comer antes que fique molengo, né? Eu acho. É muito grande. Eu achei que, tipo, vem em 50 ao mesmo tempo. Mas tá. Acabou. Prova. É gostoso. Eu acho que se deixasse o fandangos mais tempo, assim, puxando o gostinho do iogurte e do morango, ia ficar melhor. Achei gostoso. Pra mim é um 7,5. Mas em nenhum momento eu achei que não fosse ser bom, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu falo... Ui, que combinação esquisita. Hoje em dia, eu não sou de misturar salgadinho com coisa, porque eu não como mais salgadinho. Tipo, nunca, assim. É muito raro eu comprar pra comer. Às vezes tem num lugar, eu sei que é vegano, eu pego. Mas se não... Porque se eu posso comer uma comida natural, que vai trazer benefício pro meu corpo, por que eu vou escolher comer uma, assim, que não vai, né? Eu sei que às vezes é mais prático e tudo mais, mas eu tento cuidar da minha saúde o máximo que dá. Teve simplesmente muitos comentários com melancia. Melancia com ketchup, melancia com mostarda, melancia com shoyu, melancia com limão. Então eu vou fazer um vídeo só provando coisas com melancia, que vai sair, tipo, em breve. Sei lá, daqui a uma semana, no máximo. Então, todo mundo que botou coisas com melancia, acalma o coração que vai ter um vídeo só disso, tá? Eu não sei qual é a tarefa que vocês têm com melancia, mas muita gente mandou. Hum... Esse eu acho que vai ser bom. A Maria colocou pão com manteiga e achocolatado. Eu sei que tem muita gente que faz isso, inclusive é uma sobremesa de pobre que chama. A minha mãe, ela vem de uma família muito humilde, então ela sempre me conta que quando eles eram pequenos, uma coisa que faziam muito, tipo, de doce, era pegar pão, passar manteiga, margarina, algo ali, substituto. E aí botava no açúcar. Mas eu já vi muita gente botando, tipo, chocolate em pó, toddy, ovo maltine. A pessoa botou chocolate em pó, então eu vou pôr aquele tradicional, que é cacau e açúcar e vamos ver. Temos aqui um pãozinho de milho caseiro e a manteiga. Acho que tem que ser bem generoso, né, na manteiga. Pra não desperdiçar a comida, eu vou fazer meio pão, porque se eu não gostar, não tem o que fazer, né? Essa manteiga aqui, ela é feita à base de palmito, né, mãe? A gente comprou numa feira vegana, era muito boa. Eu não ia nem comprar, minha mãe que gostou tanto que sugeriu a gente comprar e levar pra casa. Não vai cair. Bora. Ui, tá dando pra ver? Hum, podia ter mais chocolate em cima. Hum, 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 passar mais. Que vai que eu provei errado. Hum, ficou melhor, hein? É. A mãe limpa, né? Não, a Rê vai limpar depois. Nota, gostou? Gostei. Registrado. Tu gostou desse, mãe? Que nota tu dá? Ah, máxima, boa pra comer dessa. Eu vou dar um 8, tá? É porque esse chocolate que eu tenho ali, ele não é da melhor qualidade, ele é o mais baratinho. Então, assim, eu sei que ia ficar mais gostoso se tivesse com um achocolatado melhor. A Isadora sugeriu pimentão com chocolate vegano. Cara, não sei. Na minha cabeça não fica bom. Mas eu entendo a conexão, que o pimentão é uma coisa meio, assim, apimentada. Daí tem, tipo, ah, é aquela função de misturar chocolate com pimenta, que dizem que é uma combinação da hora. Nunca provei. Mas vamos testar. Eu tô aqui com o pimentão amarelo, porque era o que tinha em casa. E chocolate 50%. Não molde muito grande o pimentão. Mas esse aqui, eles não são amargos. As pessoas acham que pimentão arde. O verde, na verdade, acho que é o vermelho, que é um pouco mais forte. O amarelo, cara, não arde nada. O que arde é a semente. Então, na minha cabeça, vai ficar muito gostoso. Porque é quase até docinho esse pimentão aqui. Fazer um sanduíche, vai. Pra ser justa. Assim, ó. Esse minha mãe não quis provar, tá assim, ó. Não é ruim, tipo, não me dá vontade de cuspir. Mas não é gostoso. Nota 6. Tamo chegando no final, graças a Deus. Você vê que não tá tão ruim assim. Eu achei que ia ser pior. A pessoa botou assim, massa com feijão. Gente, outra mistura que é normal. Eu não entendi, porque muita gente colocou macarrão e feijão. Aqui é muito clássico. Não sei se aí é maluco. De onde eu sou, é bem normal. Esse é o último. E algo me diz que ou eu vou odiar ou eu vou amar. A Niki botou pasta de amendoim com brócolis. Eu não tinha brócolis. Então, vai ser couve-flor. Como eu já tinha separado os negócios, eu não quis deixar de fazer. É porque tinha brócolis, só que eu comi ele todo ontem, no almoço. E eu esqueci que eu ia gravar esse vídeo. Então, vai ser couve-flor. A pasta de amendoim que eu tenho, ela é aquelas 50% cacau. Então, por isso que ela é mais escurinha. Porque ela tem um pouco de cacau junto. Mas o sabor dela é muito parecido com o da pasta tradicional. Então, acho que não vai mudar muita coisa. Vamos ver. A couve-flor é neutra. Então, eu acho que vai sobressair o gosto da pasta de amendoim. Que eu gosto, então. É que não tá cheirando tão bem essa couve-flor. Não gostei. Peraí, vamos gravar a tua reação. Quer dizer, eu odiei. Agora não... Não, né? Esse foi o pior. Não, esse foi o pior. Na minha cabeça, com brócolis fica ainda pior. Que brócolis tem mais sabor que a couve-flor. Brócolis tem gosto. Couve-flor é meio... Cara, nota 1. Nota 1. Que exagerada. Não, eu não sei. Me deu um negócio assim, essa couve-flor. Não sei. De todos, o pior, eu ia dizer que era maçã com a maionese. Mas esse ganhou. Então, o pior é pasta de amendoim com couve-flor. Não façam. Mas eu entendo que talvez você vai fazer uma coisa meio salgada. É tipo um creme. Faz sentido a combinação. Mas assim não ficou bom, não. Pra ti, qual foi o pior? Acho que foi esse. E o melhor... Eu tô gostando do pão com chocolate, né? Qual foi o que eu tinha gostado muito? Do pepino com melá. O arroz com a banana e canela. Esse revolucionou minha vida, assim. Ótimo, eu amei. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu posso pensar no caso de vocês e fazer uma parte 2. Aí vocês vão deixar nesse vídeo aqui comentários de misturas. E aí se eu fizer uma parte 2, eu vou pegar aqui as combinações. Então comenta alguma coisa que você gosta de comer, que é meio esquisita. Tudo bem que você não for vegano. Tipo, ah, eu gosto de pôr, sei lá, carne com não sei o que. Daí eu tento procurar uma carne vegana que pareça com o que você come. Mas você facilita a minha vida se as comidas já forem veganas. Tipo, uma fruta com não sei o que. Então é isso. Se eu ficar com dor de barriga, eu culpo cada um de vocês que mandaram essas sugestões. Daqui a alguns dias eu apareço nos stories contando se eu passei mal. Então me segue nas outras redes sociais, ó. Já fiz o gancho. Já me segue lá pra saber se eu passei mal ou não. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber a notificação pra mostrar vídeo novo. Todos os dias tem short aqui, tem vídeo no TikTok, no Reel. É só me seguir nas redes sociais pra você assistir. E é isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Eu não sei porque eu vou começar a falar rápido do nada. Tchau. Gostou do meu final, mãe? Pode ser uma corrida de carro. Eu podia ser narradora de corrida. O que vocês acham, galera? Uma nova profissão. Tchau.